Música A nossa expectativa é sempre vencer, né? A gente sempre entra numa competição para a gente poder fazer o melhor. Então, mais uma vez, eu tive a honra de ser o técnico do Paissandu, assim como em 2019 pelo Campeonato Paraense. Mais uma vez, trouxemos alguns reforços e a expectativa, tanto minha como dos jogadores, é trabalhar muito, porque nada se ganha fácil. Quando está nas quatro linhas aqui, onde tem equilíbrio, tudo pode acontecer. Então, é trabalhar e tentar trazer para o Paissandu, que a gente vai fazer de tudo dentro das regras do basquete, o tricampeonato do basquetebol aqui no Pará. O clássico Paissandu versus Remo, ele não é para qualquer jogador. A torcida, a importância do clássico, a importância que é para o nosso querido papão, é esse título e esse clássico. Então, com a experiência que eu adquiri em São Paulo e também aqui no Paissandu, a gente faz uma mescla aqui e pode ter certeza que tanto eu quanto a equipe, que eu costumo falar sempre nós, que a gente é tudo um só aqui, a gente vai dar o máximo que a gente pode, o máximo que a gente já aprendeu na experiência. Vou aprender muita coisa com mais uma experiência aqui no Paissandu e, se Deus quiser, um tricampeonato para o nosso querido Paissandu. É uma honra estar defendendo as cores aqui. Espero poder dar o melhor para a equipe sair, sagrar campeã de novo, bicampeã aí na verdade. E esperar de tudo aí a torcida, principalmente, estar apoiando a gente. Como é que estão sendo esses trabalhos iniciais aqui do time? Faltando aí duas semanas para o campeonato, como é que estão todas essas atividades de vocês? A gente está fazendo um trabalho específico, de arremesso durante a parte da manhã. Agora à noite a gente vai fazer mais tático, mais parte com bola. Eu, particularmente, cheguei ontem, então estou sendo meus primeiros contatos aqui, o primeiro treino com bola vai ser agora à noite. Espero continuar aí como o Marcinho passou, continuar esses treinos fortes aí para chegar bem para as finais. Acordo todos os dias motivado em querer melhorar, em querer conquistar algo. Isso é fundamental para a minha permanência no basquete, permanência aqui no clube. Eu acredito que os jogos, sendo bons jogos, repá é um jogo incrível, maravilhoso. Eu falo sempre que quem joga repá, joga qualquer jogo de basquete no mundo, porque tem vários fatores que dificultam a partida. Então, é um clássico maravilhoso e eu estou bastante empolgado para começar a competição e a gente poder dar o nosso melhor. Eu sempre quero mais, sempre quero mais. Aqui no Paissandu, eu sinto água a mais quando eu jogo por aqui. Qualquer equipe que eu jogar, vou dar 100%, aqui vou dar 110%. Até porque é o clube que eu amo, o clube que eu cheguei aqui jovem, um garoto, e me tornei homem aqui. Aprendi com pessoas aqui do clube, diretor e beneméritos, valores de família, de ser humano. Então, fez o que evoluísse como ser humano, como pessoa. Eu sou muito grato ao clube, aos torcedores, a todos que me apoiam aqui. O Paissandu é o bicampeão. Então, estamos indo em busca do tricampeonato e o planejamento começou certinho. Começou na data que imaginamos, com jogadores locais. A gente manteve o ano todo em atividade e agora com mais um reforço de quatro jogadores de fora. Então, nós estamos bem confiantes em busca desse tricampeonato. Temos ainda 15 dias para treinar até o começo do Paraense. Nós estamos já indo para o segundo ano com o técnico Márcio Cantac, que já foi campeão com a gente. O grupo já tem entrosamento, porque ele veio também para cá no primeiro semestre. Então, agora só da continuidade, trouxemos esses quatro reforços de nível nacional para contribuir para o paraense em busca desse tricampeonato.